E no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui o que eu faço pra ter frequência na minha rotina de cuidados com a pele. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e por aqui eu falo sobre moda e beleza da mulher madura que vos falo. Toda vez que eu falo sobre rotina de cuidados com a pele madura, lá no Instagram sempre tem alguém que fala Ah, Silvia, eu não consigo, eu compro os produtos e fica tudo lá. Pra entender como que eu poderia ajudar nesse processo, eu abri uma enquete lá no Instagram e perguntei o que mais impedia a rotina de skincare acontecer. E a resposta foi que 76% das seguidores do Mulher Mais de 40 responderam que a maior dificuldade é manter a frequência. Ah, e vou aproveitar e já vou convidar você pra me seguir lá no Instagram. Tem muita dica de moda e beleza rolando direto lá, tá? Hoje a minha rotina é muito melhor de quando eu comecei a cuidar da minha pele. Essa estrada já são mais de 20 anos que eu cuido da minha pele e eu venho tentando várias rotinas pra ver qual é que mais se encaixa pra mim. E é aqui que entra as dicas que eu vou passar, dizendo o que mais funcionou comigo e que faz com que eu tenha uma rotina bem mais justinha. E eventualmente pode acontecer de eu não fazer a minha rotina de cuidados com a pele. Mas antes de começar a te dar as dicas, aproveita essa dica que eu vou te dar agora. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Curte esse vídeo se é um conteúdo que você gosta. E aproveita pra marcar o sininho. Assim que tiver vídeo novo, você recebe uma notificação de que tem novidade no canal, tá legal? E a primeira dica, dica número 1. Não importa quando, faça a sua rotina assim que puder. A rotina, ela não precisa obrigatoriamente acontecer às 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã. Ela precisa acontecer num determinado horário que dê um intervalo até a próxima rotina. Normalmente nós temos duas rotinas. A da manhã vai cuidar da pele e o horário da noite vai tratar essa pele. Então no horário da manhã, é importante que entre o que você vai fazer e o horário da noite, você dê esse tempo. Então teoricamente, pra ficar uma coisa fácil de entender, a sua rotina da manhã deve acontecer dentro do horário da manhã. Então se até meio dia você conseguir fazer a sua rotina, tá show. Dica número 2. Coloque os seus produtos em local visível. Não adianta nada você pegar uma caixinha linda e fofa, colocar todos os produtos, colocar dentro de um armário, fechar ele arrumadinho. Se você não está vendo aquilo na sua rotina, você vai esquecer. A rotina da sua vida vai te engolir e a rotina da pele vai ficar pra um outro momento, quando você tiver tempo, quando você puder, quem sabe, quando der. Os produtos sendo colocados no local visível vai ser mais um lembrete pra que aquela rotina aconteça. Dica número 3. A sua rotina noturna precisa acontecer com pelo menos uma hora de antecedência pra hora de dormir. Eu passo o produto e vou dormir, esse produto vai ficar na fronha do seu travesseiro e não vai agir como tem que ser. O prazo, o tempo de uma hora, é suficiente pra que aquele produto que está na superfície da sua pele, ele comece a penetrar e efetivamente fazer o efeito. Dica número 4. Cuidado com os produtos da moda. Consulte um dermatologista. O produto da moda, ele pode ser muito funcional pra outra pessoa, mas pode não ser pra você. Ele pode resolver alguns problemas, mas pode te criar outros. Então, se tem uma substância que está na moda, cuidado na hora de usar. Será que aquele produto tem como objetivo resolver realmente o que você quer? Então, quem vai te dar essa resposta é o dermatologista. Ter o conhecimento do produto é fundamental. Ter o conhecimento do que o mercado está oferecendo, o que tem disponível, é super importante. Mas, quem vai decidir o que você vai usar é o dermatologista. Porque a sua pele é diferente da minha, as suas necessidades são diferentes da minha. Então, como tudo é muito específico, é muito personalizado, só o dermatologista vai conseguir atender a essas expectativas. Quinta e última dica, monte uma lista com a rotina da manhã e da noite. Se você acha que é besteira montar uma listinha, nem que seja no papel ou no seu celular, saiba que isso é mais um motivo pra te gerar aquele momento de frequência. Ter uma lista, mesmo que você saiba de cabeça quais são as sequências, nunca vai ser demais. Além disso, a lista também vai te ajudar a saber quais os produtos que precisam seguir uma ordem. Não dá pra aplicar de qualquer maneira, porque eles precisam agir na sua pele e cada um tem a sua função. Além disso, os produtos também têm quantidade. Não adianta você achar que um determinado produto que é pra rugas e eu vou aplicar 5 gotas ao invés de 3, porque com 5 eu vou fazer o produto funcionar mais ainda e tirar mais as minhas rugas. Você tá enganada. Não é assim que funciona. A quantidade daquele produto que o seu dermatologista indicou, a quantidade exata dos testes que foram feitos em laboratório, pra indicar que aquele componente que está naquela fórmula vai funcionar com aquela quantidade. Então, se você colocar muito produto, você pode dar um efeito rebote. Aquele produto pode não funcionar como deveria. E aí a sua pele vai gritar, a sua pele vai reagir. E aí, nada vai dar certo. A lista também funciona pra que você coloque data de vencimento. Existem produtos que você usa muito pouca quantidade e que ele dura uma infinidade. Nessa hora, a data de validade faz toda a diferença. Porque ali dentro daquele vidro tem componentes ativos. Que se tiver vencido, pode não funcionar como deveria. Então, se você tava usando no início, minha pele estava ótima, maravilhosa, funcionava, e estava super respondendo. Agora minha pele não está respondendo tanto? Será que é a data de validade? Será que o produto ficou estocado no local onde pegou muito sol? Onde ele ficou muito abafado e contribuiu pra que houvesse o aceleramento da degradação desse produto? Isso é um ponto. E outro, se ele tiver vencido, é um produto que pode não estar com a sua composição, com os seus ativos, em pleno funcionamento. E aí a pele não vai receber o tratamento necessário. Então, não deixe de colocar essa informação porque é importante. E nessa parte, eu vou trazer uma dica bônus. Porque sim, essa dica é muito importante. Porque eu sei que nesse momento, alguém está assistindo esse vídeo e deve estar falando Ah não, Silvia, dermatologista só passa produto caro. Não adianta nada, eu nem vou. O que a gente esquece é que o dermatologista tem um papel fundamental na hora em que você está buscando a ajuda dele. Os dermocosméticos, eles estão no mercado de todas as formas, de vários preços, de várias qualidades. E aquele dermatologista, ele está preocupado em te fornecer o que há de melhor. Afinal, você está indo lá pra buscar a ajuda dele, certo? Nessa hora, o dermatologista vai te dar o melhor produto. E às vezes, o melhor produto pode custar além do que você pode pagar. Então, a minha dica é, primeiro, conte para o seu dermatologista qual é o seu poder de compra, efetivamente, o que você acha caro e o que você acha barato. Quanto você vai investir nesse tratamento que ele vai te dar. O dermatologista precisa saber pra que ele possa escolher o que vai casar entre a necessidade da sua pele, o que você deseja e o que o seu bolso pode pagar. Uma outra dica que funciona também é você pegar tudo o que você tem, pega uma necessaire, bota tudo dentro, bota debaixo do braço e chega lá no dermatologista e mostra o que você tem. Nesse momento, na hora que ele for prescrever uma rotina de cuidados, ele pode aproveitar o que você já tem. E outra, que vai facilitar ele saber quais são os tipos de produtos que você investiu. Além disso, o dermatologista tem a opção de mandar manipular as fórmulas. Então, isso também deixa o tratamento mais barato. E o dermatologista, ele tem várias dicas que podem te ajudar aí na sua rotina. Uma dica que eu achei muito legal, que a minha dermatologista deu, foi pegar o produto que já estava vencido e que não estava assim tão ativo, e eu passei esse produto no dorso da mão, ele funcionou como um hidratante. E eu não joguei ele fora e ele acabou deixando a minha pele mais hidratada, tendo uma utilidade. Isso é importante porque os dermatologistas, com a rotina de várias pessoas, ele pode trazer uma solução pra você. E por falar em solução, se você aí faz alguma coisa que te ajuda a manter a frequência na rotina de cuidados com a pele, aproveita esse momento e coloca aqui nos comentários e compartilha aqui no canal o que você faz. Eu vou adorar saber e vai, com certeza, ajudar muita gente. Então é isso, espero muito que esse vídeo te ajude aí na sua rotina. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus